Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Ninguém antes não me queria, hoje eu não quero que me ame Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com o carro do ano, vamos de férias pra Miami Vem, 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 vem Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie É o Lucas, agora eu sou verdadeiro Vou pisar no Lucas e também no formigueiro Aê, cê sabe meu mano não dá briga Seu talento é diminutivo igual hormiga e formiga Então fica suave, você não é ligeiro E nessa fita mano sabe que eu sou foraceiro Aê meu mano, é tipo faroeste Agora eu vou mostrar meu mano que eu sou um caba da peste Com a rima, que é mais verdadeira Caba da peste igual lampião, eu te corto com uma peixeira Então, cê sabe essa que é a improvisação Patrick do zorra total, não é passe o facão Aê, e não sobra o pescoço Sinceramente você é uma presa pro leão virar almoço E aí Lucas, qual vai ser ladrão? Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ah, você sabe, você não sabe o que fala Agora amigo, se mostra o que você deu fala Cê sabe que você não sai ileso Cê pisa na formiga, tá tranquilo Aguento dez vezes mais do meu peso Então você pode vir quente Eu passo minha rima E com certeza eu entro na sua mente Você sabe que na minha frente você é uma praga Você vem com uma peixeira e eu te corto com uma daga Eu sou bem mais cabreiro, eu sou mais cabuloso Não adianta, olha no olho, cê tá nervoso Eu faço minha rima, mostro que eu sou caloroso Cê sabe que comigo eu pisei, sou tenebroso Eu entro na sua mente e de repente que cê vê Que você na minha frente cê não vai conseguir vencer E quando eu entrar e poder te explicar Você entende que quando eu rimo, tudo é que nunca dá Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Mike Lucas O A0 Lucas é do Recomete, filho Olha amigo, cê sabe, só rima que não é verdadeira Eu vou fazendo freestyle, cê sabe que só pode tá de brincadeira Você veio da baralha da aldeia que incendeia, então amigo Você sabe, sou entendiária, a coisa vai ficar feia Pro seu lado, você sabe, amigo, tu é retardado, não pode comigo Não adianta, só vai me vencer quando cê parar de olhar pro seu umbigo Para de olhar pro público, você sabe que a mente se expande Enquanto você parar de olhar pra você, mano, o mundo é muito mais gigante Você não entende como que é, sabe que agora eu faço Vou fazendo minha rima e vou pisando inteiro aqui nesse capaço Vem geral, bata a mão pro alto, bata a mão pro alto Vem, 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 vem Uai, 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 ei, 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 ei Falou que a coisa vai ficar feia, é um bagulho que agora eu chego e contemplo Mano, olhando pra essa sua cara, mano, a coisa tá feia já faz muito tempo Ei, enfoca nessa boca, eu vou te matar, mano, sabe, é pouca Mano, na minha frente você vira Shakira e você fica bem louca, louca Mano, tá ligado nessa fita que você não é de periferia Falou que vai ficar caloroso, ele tá achando que tá no axé da Bahia Ei, mano, esse tiozinho vai virar um dos meus fregueses Vai perder e vai jogar dominó com o Bob 13 Ei, lá na praça, drama, xadrez e tudo mais que cê joga Bagulho é sério, você tá ligado, mano, esse é argumento, coisa que você não dialoga Terceiro! 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 Tá me chamando de ver, cabaço? Tá louco, mano? E aí? Barulho para cima, doam? Lucas! Mike! Vamos que vamos, é terceiro rounder! Lucas começa, é tudo dois, hein? Bate, bota, sinistreira! Vem geral, caralho! Bota a mão pro alto, tio! Geral, geral! Vem assim, vem assim! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Vai ver! Você vai morrer, pois não tem um detalhe Cê sabe que agora, meu amigo, eu te falo Te acabo no freestyle Eu domino essa parada, não é dominó Cê sabe que aqui os rimas raras Você falou que não é dominó Só que na sua mente sabe que eu dou-lhe um nó Aê! Rima que estremece Você e o Bob 13 na fila do INSS INSS Pra mim tá tudo bem, já tá maneiro Você falou que na minha mente dá um nó Pois pra mim tá tranquilo, eu sou filho de caminhoneiro No repente, eu sou soltador de pipa Na sua mente é logo na corrente Aê! A rima é verdadeira Pode vinculir a chilena na corta da embolhoteira É lá a embolhoteira no truelo Cê vê que essa corrente cê não quebra o meu elo Aqui eu faço gruelo com os camarada Você não aguenta amigo e agora toma pedrada Eu falei de soltar pipa na improvisação É tão velho que ele fazia a pipa com folha de pão Aê! Essa que é a verdade Eu vou te esforcar no meu mano na humildade É! Na humildade só não tem critério Cê veio pedir um pó e eu disse aqui não tem pão véio Tô saindo aqui e toma fogo na sua cama Cê sabe que rima boa de tudo ninguém arruma Esse que é o repente pode trazer pão véio É o que mata a fome de muita gente Aê! Sinceramente cê não vai pegar Dessa ideologia você vai desapegar Desapegar? Por quê? Você sabe meu amigo que eu posso te dizer Você vai dar bom véio pra esclarecer Pois eu prefiro dar um pouco que até eu queria comer Se você tiver possibilidade cê dá Pesso que eu vou improvisar Aê meu mano, vê se eu vou desenvolvendo Eu vi de uma cidade que nós aceita o que tá tendo Vamos mostrar essa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do Lucas Moike É que dois a um mano Pesadona essa batalha Obrigado Nessis E aí parça Para de velha fobia aí mano Qual foi parça Tá aí com preconceito com idoso E aí E aí